A Polícia Federal deflagrou na data de hoje a segunda fase da operação retomada visando desarticular uma suporte à organização criminosa que tinha como objetivo a fraude em cadastros públicos para dar todo o suporte a grandes desmatadores que atuam no bioma amazônico. Estima-se que aproximadamente 22 mil hectares de terra tenham sido grilados por essa organização com o apoio de alguns escritórios de regularização fundiária. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, bem como o sequestro de aproximadamente 116 milhões de reais em face de duas empresas que atuam no ramo de regularização fundiária, um escritório de advocacia, bem como seus sócios e funcionários que atuavam dando todo o suporte necessário aos grandes desmatamentos no bioma amazônico, seja falsificando os documentos públicos, inserindo dados falsos em sistemas, ou mesmo acompanhando e planejando em tempo real aqueles desmatamentos ilegais que eram realizados. Uma advogada que prestava assessoria aos grandes desmatadores do bioma amazônico, bem como seu escritório, também foram alvo de busca e apreensão, haja vista que conversas deram conta do pagamento de propina acertado e articulado por essa advogada a servidores públicos estaduais. Esses servidores tinham como função justamente combater esses desmatamentos e acabaram também sendo alvo de busca e apreensão e afastados das suas funções na data de hoje. Durante as buscas, duas pessoas foram presas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, veículos, celulares e documentos foram apreendidos para a posterior análise. As investigações continuam com o intuito de identificar eventuais outros envolvidos.